A Luz da Fogueira Balões e foguetes quero ver no ar A lua clara contemplando a festa Nosso povo feliz é o que mais interessa E viva a tradição do nosso São João Eu quero ver a nossa festa sempre viva A tradição sendo cumprida com alegria sem parar Nosso São João é do pouco que nos resta É linda a nossa festa não deve nunca acabar Eu quero ver a nossa festa sempre viva A tradição sendo cumprida com alegria sem parar Nosso São João é do pouco que nos resta É linda a nossa festa não deve nunca acabar No meu jardim eu plantei rosas vermelhas Que bem nasceram todas lindas para mim Todos os dias aprecio as abelhas Fazendo festa entre elas no jardim Minha vizinha que só tinha cara feia Depois das rosas até sorri pra mim Rosa vermelha te amo minha flor Me trouxe alegria me trouxe amor Rosa vermelha quero agradecer A sua espécie me ajuda a viver Rosa vermelha te amo minha flor Me trouxe alegria me trouxe amor Rosa vermelha quero agradecer A sua espécie me ajuda a viver Tem tudo na festa vamos festejar Dá orgulho de vir, tá lindo a raia Tem moça solteira querendo namorar Tem irmão de castigo que o pai mandou vigiar Na entrada tem a barraca do beijo Que é pra matar o desejo de quem sozinho está Mais à frente tem aquela jogatina Que em toda festa junina é fácil de encontrar Lá tem pamonha, canjica, vinha e portão A sua disposição aproveita pra provar Boa cachaça que te faz dormir na praça E no outro dia sem graça acorda sem se lembrar Chega pra cá que a festa é toda nossa A cidade e a roça não juntas comemorar A festa é boa, você pode vir sem medo É São João e é São Pedro Ora, fosa Tô chegando pra homenagear O pássaro do canto mais lindo que eu já ouvi O irapuru, o irapuru Seu cantar faz a mata Em silêncio dá graças De norte a sul O irapuru, o irapuru Não existe em cantar Que possa mais encantar Do que o do irapuru Surge na mata o cantar de um passarinho Que hipnotiza aquele que te escutar O irapuru é perfeito e tem o dom Ao cantar seu lindo som Faz a mata se calar É natureza poderosa, encantadora Nossa grande professora Sempre a nos ensinar Tenho prazer de falar desse cantor Passarinho cantador Que vem nos agraciar É natureza poderosa, encantadora Nossa grande professora Sempre a nos ensinar Tenho prazer de falar desse cantor Passarinho cantador Vem nos agraciar Vem nos agraciar Vem nos agraciar